No bairro da Madracoa Flor mulher aquela rosa Era a moça mais airosa Que a lata já conheceu E toda a malta do mar Suspirou vê-la passar De chinelo em perna ao lelo Lá vai a Rosa Maria Que a alegria desta ribeira Ou viria a cargalhada Qualquer piada por mais brecheira Vai bochear meu menino Não deite os barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as meias da tua rede O jovem Chico se deixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa E é de tal modo a cegueira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E a rosa da Madracoa Ao ver escrito na proa Seu nome Rosa Maria Ergueu os braços ao Chico Começou o namorico E vão casar Qualquer dia Lá vai a Rosa Maria Que a alegria desta ribeira Ou viria a cargalhada Qualquer piada por mais brecheira Vai bochear meu menino Não deite os barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as meias da tua rede Vai bochear meu menino Não deite os barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as meias da tua rede Ó minha mãe, minha mãe Ó minha mãe, minha amada Ó minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada O Ardinita, o João Levantou-se muito ledo Porque tinha que estar cedo À porta da redação Trincou um naco de pão Que lhe soube muito bem Antes de partir por aí Toma conta no caminho Não fumes, não jogas nada Pode ficar descansada Diz-lhe, diz-lhe, diz-lhe para iludir E tornou-se a despedir Oh minha mãe, minha mãe, minha mãe Sinto coitadinha E como calão, minha mãe, minha mãe, minha mãe Tanto amo Quem não tem mãe não tem nada Tanto lhe quero, tanto amo Quem não tem mãe não tem nada Já estou farta de estar só Acompanhada de nada Já estou louca de ser rua Tão corrida Tão pisada Já estou pranho de amizade Tão barriga de saudade Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cum, ao cima, ao alto Mais longe, mais além Mas a saber que sou Alga Na cidade Sou loucura Sou galónia, sou ócio Eu sonhava ser a rua Caminho, atalho, longe Não tenho acento A festa Sou amiga Alga Cresta Ai, eu ainda um dia irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cum, ao cima, ao alto Quanto mais longe, mais além Mas a saber que sou Alga É e eu ainda um dia E a irei rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao cume ao cima, ao alto Mais longe e mais além Mais a saber que sou Malha